Boa jogada no camão de ataque, aperta a Breno Nopes, cruzando a boca do gol, tentou, toca ali para o Rony, tirou, recolheu o Rios, vai fazer o gol, Richard e bateu na trávida, entrou! Gol! Gol do Palmeiras! Richard e Rios! Gol do Palmeiras! E Richard e Rios para fazer o gol do Bernão no jogo! Na jogada pelo setor de esquerda, Piqueires e Inteligente lançou para Breno Nopes, ele ergue a cabeça, cruza, o Richard e Rios domina em frente, a linha da pequena área, ele ergue a cabeça, enche o pé na bola, a bola dá no pé da trave esquerda e Morne do outro lado, dando na bochecha! Ela dá na bochecha, ela dá na bochecha direita do gol e entra no fundo da rede, agora Palmeiras 3, Richard e Rios que acabaram de entrar no lugar do Veiga, 0 para o Fortaleza, 3 Palmeiras, 0 Fortaleza na Bambirantes, é com você de Zay Solera! Gelado tal qual a noite paulistana, como foi frio o Richard e Rios, cruzamento na medida do Breno Lopes, ele ajeita de pé direito, espera o zagueirão definida, o corte de pé canhoto, a bola ainda pega na trave e morre na rede! E cabe...